Vaga na Pro League, porra, é uma chance muito boa, velho. Você ganhar da Endpoint e jogar uma MD3 contra Anônimo ou Movistar valendo a vaga na Pro League, tá suave, não tá? Tá bom demais, tá bom demais o negócio. A gente tem total capacidade de chegar lá, né? O cara tá jogando bem faz um tempo já, o cara tá treinando mais um tempo na Europa aí pós-major. Time bom, time bem montado, bem estruturado. Você tem torcido pro Taquinho ir bem? Muito, muito, cara. Eu queria que ele fosse mal, né? É. Será que você vai me entender? Mas ele tá bem demais. Eu tinha que ter a pergunta. Olha, a pergunta foi justamente nisso, né? Eu queria que ele tivesse mal pra caralho, né? Mas o Taquinho é God, né, cara? Ele tá bem, velho.